Temos aqui mais um problema que me foi enviado pelo cortágio. Tal como os outros dois, este também é muito interessante. Porém, acho que vão começar a perceber o padrão de resoluções destes exercícios. A ideia é essa. Não é mostrar-vos exercícios giros, mas levar-vos a perceber como resolvê-los. O que nos diz? Diz, a Alice está a 100 metros do Bruno. E o Bruno está a 300 metros da Carla. Talvez sejam nomes de amigos do cortágio, sei lá. Ou talvez sejam apenas nomes que começam, respectivamente, por A, B e C. Vamos escrever isso. A Alice está a 100 metros do Bruno. Muito bem. A Alice está a 100 metros do Bruno. Ele fez um pequeno diagrama. Assim, sabemos que a Carla está à direita do Bruno. O diagrama que ele me enviou é assim. Temos a Alice, a 100 metros dela temos o Bruno e a 300 metros à direita dele temos a Carla. Esta distância é 100 metros e esta é 300 metros. E o enunciado diz-nos que eles, vejamos, estão todos virados para este, no mesmo alinhamento. Muito bem. Vamos assumir que isto é este. Estão todos virados para este lado, no mesmo alinhamento. Viajam todos para este a velocidades constantes. Certo. Mas não dizem que viajam à mesma velocidade. A velocidade de cada um é que é constante. Podemos chamar esta a velocidade da Alice, à minúsculo, velocidade do Bruno. E esta é a velocidade da Carla. Muito bem. Viajam todos para este a velocidades constantes. Em 6 minutos, a Alice ultrapassa o Bruno. O que tem de acontecer? Vou usar outra cor e escrever esta equação. Vou usar verde. Em 6 minutos, a Alice ultrapassa o Bruno. Isto diz-nos que distância a Alice percorre em 6 minutos. E qual é? É a velocidade da Alice vezes 6 e ela ultrapassa o Bruno. significa que andou mais 100 metros do que o Bruno. O Bruno... Isto significa que ela andou 100 metros mais a distância percorrida pelo Bruno nesses 6 minutos. E essa distância é igual a velocidade do Bruno vezes 6. Certo? Isto diz-nos que, em 6 minutos, a Alice andou mais 100 metros do que a distância percorrida pelo Bruno nesse mesmo período. É esta a equação. Formulámo-la a partir desta informação. A seguir, o enunciado diz-nos que, passados mais 6 minutos, a Alice ultrapassa a Carla. Então, se contarmos do início, demorou 12 minutos. 6 para ultrapassar o Bruno e mais 6 para ultrapassar a Carla. Demorou 12 minutos a ultrapassar a Carla. Podemos escrever assim. A distância percorrida pela Alice em 12 minutos é igual a... Ultrapassou a Carla, portanto, teve de percorrer mais 400 metros. Então, a distância percorrida pela Alice será 400 metros mais do que a distância percorrida pela Carla em 12 minutos. E não se esqueçam, distância é igual a velocidade vezes o tempo. Isto é a distância percorrida pela Carla... Desculpa, isto é relativa à Carla. É um C. Em 12 minutos. E esta é a distância percorrida pela Alice. Vai ter de andar mais 400 metros. É isso que nos dizem estas duas equações. E qual é a pergunta? É. Quantos minutos demorou o Bruno a ultrapassar a Carla? Quantos minutos demorou o Bruno a ultrapassar a Carla? A pergunta pede que indiquemos o tempo em minutos. Quanto tempo demorou o Bruno a ultrapassar a Carla? Vamos supor que isto é o tempo T. Isto diz-nos que a velocidade do Bruno vezes este tempo será igual a... Para ele ultrapassar a Carla, tem de fazer mais 300 metros do que ela no mesmo período de tempo. Tem de percorrer mais 300 metros do que a distância percorrida pela Carla no mesmo período de tempo. Basicamente, queremos determinar este tempo. Vamos então resolver esta equação. Reparem, todas estas equações têm a mesma forma. Para esta pessoa ultrapassar esta, em 6 minutos, significa que em 6 minutos, ela terá de ter andado mais 100 metros do que ele e em 12 minutos terá de ter andado mais 400 metros do que a Carla. E em T minutos, que é o tempo que vamos tentar determinar, o Bruno terá de ter andado mais 300 metros do que a Carla. Agora, é só determinar o T. Quanto há? VB T menos VC T menos... É igual a 300. Subtraí a velocidade da Carla vezes o tempo a ambos os lados da equação. Podemos pôr o T em evidência. Vamos fazer isso. Fica VB menos VC vezes tempo. Estamos a pôr o T em evidência. É igual a 300. Ou tempo é igual a 300 sobre VB menos VC. Se conseguirmos determinar isto, resolvemos o problema. Vejamos se conseguimos usar a outra informação. Se conseguirmos determinar VB aqui e VC aqui, os VA's talvez se cancelem. Suspeito que sim. Caso contrário, o problema não teria solução. Vamos fazer isso. Vamos reescrever esta equação e determinar VB, a velocidade do Bruno. Se pegarmos, se dividirmos ambos os lados por 6... Bom, comecemos por subtrair 100 a ambos os lados. Temos a velocidade do Bruno vezes 6 é igual a 6 vezes a velocidade da Alice menos 100. Limitei-me a subtrair 100 a ambos os lados da equação e a trocar os lados. Se dividirmos ambos os lados por 6, dá... A velocidade do Bruno é igual à velocidade da Alice menos 100 sobre 6. 100 sobre 6 é 50 sobre 3. Vou deixar como está. 100 sobre 6. Muito bem. Agora vamos ver se conseguimos fazer o mesmo em relação a esta equação. Se subtrairmos 400 a ambos os lados, dá... 12 vezes a velocidade da Carla é igual a... 12 vezes a velocidade da Alice menos 400. Se dividirmos ambos os lados desta equação por 12, dá... A velocidade da Carla é igual à velocidade da Alice menos 400 sobre 12. Vamos ver se conseguimos substituir isto por VB e isto por VC. Espero que os VA's se cancelem. Quero-me parecer que sim. Assim, o tempo... O tempo que o Bruno demora a ultrapassar a Carla... Lembrem-se. É isso que o T representa. É sempre bom lembrar qual é o objetivo do problema. É igual a 300 sobre VB. Em vez de VB, vamos escrever isto. VA menos 100 sobre 6. Menos VC. Menos isto. Menos VA. Menos 400 sobre 12. Isto simplificado fica. Vou escolher outra cor qualquer. T é igual a 300 sobre VA menos... Quanto é 100 sobre 6? É o mesmo que 50 sobre 3. Distribuímos o sinal negativo. Menos VA, que já dá para ver que vão cancelar. Mais 400 sobre 12, que é o mesmo que 200 sobre 6. Ou 100 sobre 3. Mais 100 sobre 3. Estes dois cancelam-se. VA menos VA. E ficamos com... T é igual a 300 sobre 100 sobre 3 menos 50 sobre 3. Ou também podemos dizer menos 50 sobre 3 mais 100 sobre 3. Seja como for, menos 50 sobre 3 mais 100 sobre 3 é igual a 50 sobre 3. Fiz isto bem. Dividir o numerador e o denominador por 4 dá isto. Sim. Isto é 100 sobre 3. Isto é 50 sobre 3. Dividir por uma fração é o mesmo que multiplicar pelo seu inverso. 300 vezes 3 sobre 50. Isto é 300 sobre 1. Podemos cancelar alguns termos para não termos de multiplicar números muito grandes. Se dividirmos o numerador e o denominador por 50, isto passa a 1 e isto a 6. E ficamos com... T é igual a 6 vezes 3 sobre 1. Ou seja, 18. A unidade de tempo em causa é minutos. E já está. Foi mais complicado do que os outros dois, mas conseguimos resolver representando algebricamente a informação do enunciado, procurando aquilo que tínhamos de determinar e depois fazendo as substituições necessárias. Depois, houve termos que, por milagre, se cancelaram. De uma forma geral, se tivermos um problema bem elaborado como este, podemos avançar sabendo que, se fizermos tudo como deve ser, haverá termos que se cancelam. Achei que isto vos ia parecer interessante. Agradeço mais uma vez ao Cortados e-o por este problema.